O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó David tens aqui um cartão do Osório se quiseres um hater profissional. Muito obrigado. Ele faz um belíssimo trabalho de hating. É ótimo. Ele é muito talentoso. É mesmo muito bom. Isto foi. Não tens nada a mentir. Olha, vamos a isto não é? Vamos a isto. David Fonseca é a pressão no ar contigo próprio. Estás preparado? Pode. Então vamos a isto. Vamos lá. Vamos começar. Começamos com... Queres fazer a primeira pergunta? Vamos a isto. David Fonseca, como é que gostavas de acordar amanhã? Completamente careca ou cheio de pelos no corpo todo? Eu acho que é pelos pelos. Porque os pelos têm uma opção, não é? Pode sempre cortá-los. Não, não, não. Careca, não posso cortá-los? Não. Careca para sempre ou cheio de pelos para sempre? Não, acho que vou pelos pelos na mesma, porque é mais quentinho no inverno. Exatamente. Parece mais bem. David, o Bowie volta à terra. Sim. Mas tinhas de escolher alguém para mandar lá para cima, em troca. Quem seria? Tem que matar alguém? Para ele voltar? Ele volta e quem é que mandas lá para cima? Há muitas escolhas. Só queremos uma. Sei lá, não quero personalizar assim tanto, mas pode ser um assassino qualquer. Um assassino horrível. Pode ser. Pode ser. David, usas boxers ou slips? Pergunta pertinente. Eu acho que os slips, mas também os boxers, uso das duas. Depende dos dias. Depende do que vou fazer. Acho eu. Combinado. E hoje estamos com... David? Hoje estou com os slips. Vamos, vai. David, quando... Não sabemos é o que é que eu faço com eles, mas... David, qual é o verso que mais te arrependes de ter escrito? Tens algum? O verso? Tenho. Qual? I guess I'll try again tomorrow. Oh, no! Sim. Porque durante um desafio eu era tratado como... Oh, tomorrow! Oh, tomorrow! E então... E as pessoas... Tomorrow é uma palavra difícil de dizer. Então muitas vezes parecia que me estavam chamando de uma termoça, ou uma coisa do género. Muito bom. David, que músico gostavas que fizesse o disco Fonseca 70? Fonseca 70? Bem... Para eu ter 70 anos, tinha que ser um músico novo, não é? Porque senão... Estás a pensar demasiado. Estou a pensar muito. Então eu escolho o Tom Waits. Para Pumba! Só por ser tão diferente que havia de ser incrível. Pumba! David, quando e onde acordaste de ressaca pela última vez? Ui! Eu acho que foi numa passagem de ano, mas não me lembro em que ano foi, para reverem o tal tamanho da ressaca. Não me lembro em que ano foi, mas achei que foi numa passagem de ano e acordei e disse aquela frase... Pronto... Nunca mais bebo. Exatamente. Nunca mais bebo. É verdade. Coisa que errei logo nas primeiras duas horas do dia, mas sim. Clássico. David, que música pimba te faz imediatamente saltar da cadeira para dançar? Nenhuma. Nenhuma. Como não? Não, não. Porque... Para dançar, nenhuma. A música pimba tem em mim outro tipo de efeitos, mas não é o da dança. Gosto de fazer outras coisas com a música pimba, mas dançar não se inclui em nenhuma delas. Mas, David, a propósito, porque não deixas ninguém tocar o teu instrumento? Porque o meu instrumento é demasiado valioso para outras pessoas estarem a tocar assim à bruta. Ok. David, isto agora vai requerer aqui alguma concentração. David, por favor, podes imitar uma pessoa a imitar o David Fonseca? Sim. Cada vez que uma pessoa tenta imitar-me a mim, tenta fazer voz de homem, o que é estranhíssimo, porque a minha voz é normal. Talvez vá fazer isto. É assim. As vezes fazem isto, é como se estivésse a engolir uns quilos. Força da vida então tenho mais uma pergunta. Ah, porquê que o teu grupo de fãs se chama Amazing Cats? porque quando como em tudo na minha vida acontece tudo por acaso, eu quando fui para registrar o meu nome disseram que já existia um David Fonseca então eu tinha que inventar um nome então eu inventei Little David Boy e ainda hoje assino Little David Boy, quando foi para fazer o nosso fã-clube, eu olhei para a direita e estava um gato olhando para mim e disse-lhe que espantoso Amazing Cats já está foi a pessoa no ar a David Fonseca